Olá meus amigos, um grande abraço a todos e chegou o dia de fazer o voo experimental com nossa coluna 450, olha aí Muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na coluna drone, moçada, muito legal a experiência de fazer um drone, bem legal mesmo, está ok? Estamos aqui no parque novamente para fazer, a gente não vai fazer um voo muito rebuscado, porque nós estamos indo no parque e tal, nós vamos fazer apenas um voozinho, vamos dizer assim, estático, vamos apenas decolar o nosso drone, manter ele mais ou menos uns 1 ou 2 metros de altura e aí testar o modo GPS, está ventando um pouquinho, o vento hoje está vindo dessa proa do setor sudeste E nós vamos fazer esse, testar o modo GPS e ATTI mais para frente, nós vamos testar aí o fail safe também, está bom? Lugar que esteja mais tranquilo em relação a pessoa, a gente vai testar o fail safe, está? Como vocês viram no vídeo anterior, mostrei como fazer a calibração, o drone já está calibrado, está ok? E aqui, só para lembrar, eu já fiz aqui a alteração em relação ao ADMG, ou seja, ao norte magnético da Terra, está ok? Está na posição aí 11 horas e aí vamos testar, vamos ver se ele vai ficar com alguma tendência de toilet effect, está bom? Beleza, então pessoal, esse aqui vai ser o voo de batismo, o momento que a gente tira o drone pela primeira vez do chão, está? É, uma altura um pouco mais razoa, porque eu já fiz isso antes, tá? Inclusive aconteceu um pequeno problema, mas eu fiz isso já anteriormente para ver aí a configuração das aéreas, estava tudo certo, tinha alguma tendência, está bom? Beleza, então vamos fazer o batismo de voo aqui do coluna 450, lembrando você que se você curte drone, se você gosta do assunto, por favor, se inscreva na coluna. A playlist para você poder montar um também, está aqui na descrição do vídeo, está bom? Então vamos lá fazer o voo com o F450. Muito bem, então, vamos fazer o voo com o nosso F450, tá? Vou fazer algumas considerações daquilo que eu me recordo do dia, tá? Lembro de tudo, mas é o seguinte, moçada, vocês estão vendo aí esses pulinhos que eu estou dando? São intencionais, tá? Sou eu que estou fazendo isso com o drone. Por quê? Para ver se de repente ele está com alguma tendência na hora de você... A gente nunca decola de uma vez, né? Tira o drone de uma vez do chão, de repente está com o S descalibrado, então algum problema nesse sentido, o drone vai tombar. Então você dá aquele pulinho para dar uma olhadinha, ver se está tudo certo, tá? Está aí, estão mantendo aí mais ou menos um metro de altura, aproximadamente. Altitude, hold, funcionando, o que é uma beleza, tá? Estão reparando aí que no modo estático, ele está mantendo aí o drone travadinho no GPS, a posição está bem legal, está aventando, como vocês estão vendo. Lembrando que eu estou mantendo aí o altitude hold, como eu estou mostrando aí no rádio, você coloca o altitude hold para funcionar, vamos dizer assim, deixando stick de potência na posição central. Aí eu estou fazendo alguns testes de YOL, eu percebi uma ligeira redução aí de altura, né? Perda de altura, ou ganho também, como vocês estão vendo aí. Isso é relativamente natural, tá? É normal acontecer isso, tá? Ele não tem uma boa estabilidade aí, quando você faz giros, principalmente giros mais rápidos, tá? Aliás, poucos drones conseguem fazer isso com tamanha precisão. Mas moçada, gostei muito, muito mesmo do drone. Fiquei muito feliz mesmo com a qualidade do holdo 450. Estão vendo aí, ó, travadíssimo no GPS. Outra coisa que vocês estão reparando, principalmente aqueles que estão começando agora, que ainda não tem, pode não entender, o drone fica com a proa, né? O nariz do drone, a frente do drone, ele fica um pouquinho baixado para o lado vento. Isso porque ele está compensando o vento relativo que está vindo aí de sudeste. Bom, aqui eu estou fazendo alguns testes de deslocamento, para ver se existe algum tipo de tendência do drone. Não apresentou tendência alguma, tá? Obviamente, no retorno a gente vê aqui algumas vibrações. Isso é esperado, tá? Isso aí, porque a gente tem que ajustar o ganho, né? Para poder melhorar aí a estabilidade do drone. Inclusive, quando você vem assim, você está em velocidade, você para de uma forma um pouco mais abrupta, alguma coisa assim. Existe aí uma interferênciazinha, também causada, lógico, pela aerodinâmica das hélices sobre o equipamento. Tá bom? Agora eu estou subindo um pouquinho o drone. Subindo aí, mais ou menos, uns 4 metros de altura. Para verificar aí as características dele fora do efeito solo, tá? Apesar que 1 metro, 1 metro e meio de altura já não tem mais efeito solo desse drone, tá certo? E aí a gente vê, ó, moçada, quanto mais alto, mais gente ele vai tomar, logicamente, né? E, ó, perfeito, o GPS funcionando, que é uma maravilha. Agora, eu coloquei no modo ATTI e olha só, o vento levando o drone. Aí, ó, agora eu estou comandando ele para a direita. E agora eu vou soltar aqui o comando novamente. O drone vai começar a ser, vai tomar deriva, né? O vento vai começar a empurrar o drone, porque ele não está no modo GPS, tá vendo? Olha lá, como o vento vai empurrando, vai levando o drone, porque está no modo ATTI. Mas a ideia aqui é ver o quê? A qualidade do Outstude Hold no modo ATTI funcionando, que é uma bênção. Muito legal mesmo, moçada. Gostei muito desse drone, viu? Ficou bem legalzinho. Pequenos ajustes vão ser necessários, tá? Mas, ficou muito bom, tá? Tempo de voo, depois desse voo eu fiz outro voo, tá? Tempo de voo que eu consegui com a mesma bateria, aproximadamente 15 minutos, tá? Isso com uma boa margem de distância. Vocês viram que a bateria é um pouquinho pesada, apesar de ser somente 4 miliamperes 3S. Mas, moçada, olha como ele ficou bem estável, bem legal mesmo. Principalmente estático, né? Ficou bem legal, bastante legal, tá? Aí agora eu estou fazendo voos um pouco mais baixos, né? Para poder ver aí o drone no efeito solo. O drone naturalmente pode ocorrer algumas interferências, porque a controladora, ela está exposta. Agora eu estou subindo bastante aí, mais ou menos 25 mil de altura, pelo menos, né? Como a gente pode ver. E eu estou vendo o quê? As características dele em altas altitudes, né? E, especialmente, na hora do retorno. Vocês vão ver que dá umas tremidinhas, assim. Também por efeito aerodinâmico das hélices. Mas, também, o ganho, a gente mexendo ali no ganho, a gente consegue melhorar isso aí também. E agora eu estou vindo para o pouso. Moçada, eu gostei muito do drone. Muito legal. O voo foi um sucesso. Gostei demais. Vale a pena montar um também. Beleza, então, moçada. Espero que vocês tenham gostado do voozinho. Eu gostei muito, tá? Tem ajuste para ser feito. Claro, tem algumas coisas para ajustar. Mas, o drone em si, em suma, ficou muito legal. Lembrando você que, se você curte aí drones, quer também aprender mais sobre o assunto, se inscreve aqui na coluna drone. E, ó, moçada. Mais uma vez, fica o meu convite. Façam de vocês. Tente. Retente. Vocês vão aprender bastante e vão gostar muito dessa sensação tão legal quando você vê o seu drone voando que você montou na sua casa com as suas próprias mãos. Certo, então? A gente se vê no próximo vídeo.